Não é que Ele ressuscitou, Ele está ressuscitado, Ele está vivo, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, eu sei. E aí que eu dizia, porque Ele vive, eu sei, que até mesmo as minhas experiências de morte, e cada um de nós aqui as tivemos. O pecado, os vícios, quantos de nós aqui já fomos mergulhados nos vícios, quantos de nós aqui já buscamos essa falsa alegria, quantos? Quantos de nós somos contaminados por consequências dessa falsa alegria, pelas consequências do pecado? Mas se nós nos encontramos com Jesus ressuscitado, até mesmo essa experiência de desgraça, essa experiência de tristeza, Essa experiência de dor, essa experiência de sofrimento, ela pode se tornar para você a fonte de uma alegria, que vai jorrando a partir de você, feito um rio de água viva, que vai ajudando as pessoas. Então, até mesmo o seu pecado vai ser fonte de vida para os outros. Porque quando alguém olhar para mim, para você, e perceber, meu Deus, olha aquela pessoa, olha aquele fulano, era um pecador danado, vivia mergulhado nos vícios, vivia na bebida, vivia nas drogas, vivia na prostituição, vivia na violência, E, no entanto, olha agora como essa pessoa está vivendo, que força é essa, que arrancou-me e arrancou você, lá do buraco do pecado e das suas consequências, e trouxe-nos para o patamar da alegria da ressurreição? Essa é a força que nós precisamos experimentar. São Pedro fala isso na sua primeira carta. São Pedro diz, vocês acreditam em Jesus, vocês acreditam em Cristo, vocês acreditam no ressuscitado, e essa é a fonte da verdadeira alegria.